Amém. Socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. 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 Se a um feliz por Filho tão notável, bendize a Deus, Senhor da salvação, que o une a si de modo admirável e o faz brilhar na luz do seu clarão. Amém. 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 Ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purifica em mim Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha dor Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu peguei E pratiquei o que é mau aos vossos olhos Mostrais assim quanto sois justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazeis Vê-te, Senhor, que eu nasci na iniquidade E pecador já minha mãe me concebeu Mas os amais dos corações que são sinceros Na intimidade me ensinais sabedoria As perdimes serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazer-me ouvir cantos de festa e de alegria E exultarão estes meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Dá-me de novo uma alegria de ser salvo E confirmai-me como espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Da morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno, conscião, por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aceitareis o verdadeiro sacrifício No altar do coração arrependido Será vitoriosa E gloriosa toda a raça de Israel Senhor Deus de Israel, ó Salvador Deus escondido realmente Seu Filho Jesus Cristo Senhor Todos aqueles que odeiam vosso nome Como aqueles que fabricam os seus ídolos Serão cobertos de vergonha e confusão Quem salvou a Israel foi o Senhor E é para sempre esta sua salvação Não sereis envergonhados e humilhados Não sereis eternamente pelos séculos Assim fala o Senhor Que fez os céus O mesmo Deus que fez a terra e a fixou E a criou não para ser como um deserto Mas a formou para torná-la amitável Somente eu sou o Senhor Somente eu sou o Senhor e não há outro Não falei às escondidas e em segredo Nem falei de algum lugar em meio às trevas Nem disse a descendência de Jacó Procurai-me e buscai-me inutilmente Eu porém sou o Senhor, falo a verdade E anuncio a justiça e o direito Reuni-vos, vim de todos a chegar em luz Pequeno resto que foi salvo entre as nações Como são loucos os que levam os seus ídolos E os que oram a uma estátua de madeira A um Deus que é incapaz de os salvar Apresentai as vossas provas e argumentos Deliberai e consultai-vos uns aos outros Quem predisse estas coisas no passado Quem revelou há tanto tempo tudo isso Não fui eu o Senhor Deus e nenhum outro Não existe outro Deus fora de mim Sou Deus justo e salvador e não há outro Isso eu juro por meu nome e por mim mesmo É verdade o que sai da minha boca Minha palavra é palavra irrevogável Diante de mim se dobrará todo o joelho E por meu nome onde jurar todas as línguas Só no Senhor está a justiça e a fortaleza Ao Senhor onde voltar envergonhados Todos aqueles que o detestam e o renegam Mas será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Amém 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 Cantos de alegria Aclamai o Senhor, ó terra inteira Se envia o Senhor com alegria Ride a Ele cantando jubilosos Sabei que o Senhor, só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu rebanho Entrai por Suas portas dando graças E em Seus átrios com hinos de louvor Dá-lhe graça Seu nome bem dizer Sim, é bom o Senhor em nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos Vim de todos ao Senhor Vim de todos ao Senhor Com cantos de alegria Vim de todos ao Senhor Vim de todos ao Senhor Vim de todos ao Senhor Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios Mas sim alguma palavra boa Capaz de edificar oportunamente E de trazer graça aos que a ouvem Não contristeis o Espírito Santo Com o qual Deus vos marcou Como com um selo para o dia da libertação Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias Tudo isso deve desaparecer do meio de vós Como toda espécie de maldade Sede bons uns para com os outros Sede compassivos Perdoai-vos mutuamente Como Deus vos perdoou por meio de Cristo Fazer-me cedo sentir Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Indicai-me o caminho que eu devo seguir Ó Senhor vosso amor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor De vós mesmo Nos provei esta atração E louvar-vos ó Senhor nos dê prazer Pois Senhor vós nos fizestes para vós Inquieto Inquieto está o nosso coração Enquanto não repouse em vós Senhor Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém De vós mesmo Nos provei esta atração E louvar-vos, ó Senhor, nos dê prazer Pois, Senhor, vós nos fizestes para vós Inquieto está o nosso coração Enquanto não repouse em vós, Senhor Adoremos a Cristo que por sua cruz trouxe a salvação do gênero humano E rezemos dizendo Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Cristo, sol nascente e luz sem ocado Iluminai nossos passos E desde o amanhecer Passai de nós toda inclinação para o mal Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Vigiai sobre nossos pensamentos Palavras e ações Para que vivamos todo este dia de acordo com a vossa vontade Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Desviai o vosso olhar dos nossos pecados E apagai todas as nossas transgressões Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Pela vossa cruz e ressurreição Dai-nos a consolação do Espírito Santo Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Renovai, ó Deus, na vossa igreja Aquele Espírito com o qual Cumulastes o Bispo Santo Agostinho Para que repletos do mesmo Espírito Só de vós tenhamos sede Fonte da verdadeira sabedoria E só a vós busquemos Autor do amor eterno Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Amém